bom fazer um cabo de rede aqui ensinar como fazer é o cabo de rede né é o tp são quatro pares a sequência lógica que de segundo o código internacional de cabo de telefonia seria azul laranja verde marrom são quatro pares aí na para fazer cabo tp cabo de rede a gente usa um código 568 a por exemplo começa o cabo de com verde vem laranja azul e marrom fazer a sequência aí você precisa da seguinte ferramenta um alicate de grimpar alicate de bico ou corte e uma um estilete conectou e cabo para fazer bom para fazer um cabo de rede o tp com rj45 você precisa de fazer aqui dar um espaço de três centímetros tirar a capinha e abrir o cabo vou fazer o 568a começa pelo verde então vou abrir o par verde primeiro vem o branco é o fio a depois vem o verde que é o fio b e depois eu pego o laranja que é só o fio a fio b e depois eu pego o azul branco do azul laranja sequência essa e vem aqui o branco do marrom marrom aí fica assim branco do verde verde branco do laranja azul branco do azul laranja e branco do marrom e marrom aí você vem aqui corta aqui mais ou menos um centímetro põe o conector na sequência certinho aí dá um conferido para ver se está certinho vem com alicate vem com alicate e grimpa deu esse é o cabinho grimpou aqui prontinho aí você confere que tem um testador de cabo você testa com o cabo para ver se deu certinho se não der você corta e faz o processo todo novamente ok ok